Foram os dois últimos corpos achados, encontrados lá em Madre de Deus que se juntam também às outras seis vítimas de ontem que foram encontradas, meu Deus do céu A maior tragédia, a maior tragédia que já aconteceu naquela região de Madre de Deus A segunda maior tragédia da Bahia de Todos os Santos Primeiro que a gente lembra, foi em agosto de 2017 com a lancha Cavalo Marinho e agora com essa embarcação aí que com certeza tinha excedente de passageiros eu já soube também que o marinheiro não tinha habilitação não tinha habilitação ou seja, tudo errado eu até falei ontem, quando um avião cai, não é apenas por um motivo são vários motivos e aí teve a briga também antes da embarcação sair dentro da embarcação também aí por isso que virou, segundo a Capitania dos Portos daqui a pouquinho, ó e tem corpos também pra... tem um corpo ainda que tem que ser liberado pra sepultamento, né? daqui a pouquinho também a gente vai com o Leobala pro IML quando ele estiver pronto, me avisa assim que ele estiver pronto, me avisa e também a gente tem a reportagem também vindo de Madre de Deus e a Prefeitura de Madre de Deus já lançou nota, hein? a própria Prefeitura de Madre de Deus lançou nota pode colocar no ar, vai a Prefeitura de Madre de Deus lamenta profundamente e se solidariza com a dor dos familiares e amigos das vítimas do naufrágio da embarcação que fazia a travessia entre a Ilha Maria Guarda e Madre de Deus no último domingo, 21 de janeiro desde o primeiro momento não medimos esforços para segurar o atendimento das vítimas na Rede Municipal de Saúde tendo requisitado a presença de médicos e profissionais que estavam de folga para dar o melhor suporte possível diante dessa tragédia todas as secretarias municipais e funcionários estão participando ativamente no atendimento aos sobreviventes e apoio aos familiares das vítimas em paralelo a essas medidas foi disponibilizado todo o suporte ao trabalho de busca e resgate dos passageiros realizado pela Força Tarefa organizada pelo Governo do Estado com a participação do Corpo de Bombeiros Capitania dos Portos Polícia Militar e Polícia Civil Nesse momento de dor cabe à Prefeitura de Madre de Deus concentrar no que interessa cuidar dos sobreviventes e garantir apoio para as famílias dos envolvidos na tragédia enquanto o Governo do Estado a Marinha, as Polícias Civil e Militar tomam as providências para descobrir as causas responsabilizar os eventuais culpados e tomar as medidas necessárias para que tragédias como essa não se repitam mais Agradecemos a solidariedade de todos neste momento tão difícil certos de que juntos superaremos essa tragédia Prefeitura Municipal de Madre de Deus E essa é a nota oficial da Prefeitura de Madre de Deus Prefeito Dailton Filho Eu sei que tudo isso aconteceu em meio a uma grande festa que é o Madre Verão Mas seria muita insensibilidade da Prefeitura e do senhor particularmente se mantivesse essa festa O senhor tem que suspender essa festa imediatamente Tem que suspender Essa é a maior tragédia do município de Madre de Deus Se o senhor não fizer isso O senhor vai estar dando um tiro no pé E vai estar entrando para a história como o prefeito mais insensível da história de Madre de Deus E eu sei que não é Por isso que eu acho que o senhor tem que vir a público também E imediatamente dizer O Madre Verão está adiado Está suspenso Nem cancelado Até porque a gente está falando de emprego De renda Mas nesse momento Momento de dor Momento de sepultamento Momento de investigação Momento que as pessoas estão totalmente trucidadas por essa tragédia Acho que o Madre Verão não cabe Não cabe festejar Não cabe pular Não cabe se alegrar diante do caos Diante da maior tragédia que já aconteceu na cidade de Madre de Deus E a segunda maior tragédia que aconteceu na Bahia de Todos os Santos E eu tenho certeza absoluta que o prefeito Daíl Dom Filho e a prefeitura de Madre de Deus não serão tão insensíveis assim Eu acredito Daqui a pouquinho a gente vai lá para Madre de Deus Mas ontem tinham seis mortos ainda foram encontrados hoje Mas coloca a reportagem que ainda foi feita ontem mas é importante para a gente rever tudo o que aconteceu nessa infeliz tragédia Meu Deus do céu Tem de misericórdia Jesus Foi muita correria para socorrer os sobreviventes Meu Deus do céu A embarcação naufragou por volta das 10 da noite de ontem na Bahia de Todos os Santos O barco tinha capacidade para 11 pessoas mas as investigações apontam que na hora do acidente havia mais de 20 a bordo Além disso o barco não era habilitado para o transporte de passageiros só tinha autorização para atividades recreativas O dono do veículo que também era o condutor fugiu As vítimas são de Madre de Deus na região metropolitana de Salvador e voltavam de uma festa em uma ilha que pertence ao município Havia adultos e crianças Muitos eram da mesma família O naufrágio aconteceu depois de cerca de um quilômetro de travessia A noite é sempre mais difícil trabalhar a noite na escuridão mas desde o primeiro momento o corbumeiro não para de fazer buscas fazendo uma verdadeira varredura em toda a região estamos com mergulhadores no local do sinistro fazendo a busca então estamos com a equipe e acreditamos que ainda tem a sobrevivente por isso que estamos continuando nas buscas Os sobreviventes contaram que o barco naufragou quando uma briga entre dois passageiros causou uma grande movimentação na embarcação Quando eles vinham da festa do mar do verão eles entraram tudo no bar para poder vir embora iria mais na festa aí ele disse tá bom tá bom aí a espessão entrou e trouxe a si mesmo foi na hora de uma confusão ela virou dali do farol ali e virou no boqueirão virou afundou pronto Os inquéritos vão apurar que essa briga pode ter levado as pessoas principalmente se tiver realmente excesso de passageiros para um lado para o mesmo lado da embarcação isso move o centro de gravidade tira a estabilidade da embarcação e pode ser sim um dos fatores que possam ter levado o emborcamento da embarcação ou pelo menos contribuído para tal Mais de 40 bombeiros participam das buscas juntamente com a Marinha e a Polícia Militar que está sobrevoando a região A Baía de Todos os Santos é a segunda maior do mundo com 1.200 quilômetros quadrados quase o dobro do tamanho de Salvador Tem a questão dos ventos influenciam também então se tiver ali um vento e for arrastando ele já contribui junto com a corrente então nós levamos em conta em tudo isso trabalhando junto com a Marinha no Brasil que conhece melhor essa atividade pegamos referências e estabelecimentos quadrantes então nós vamos fazendo uma busca não é de forma aleatória é uma busca ela é toda planejada onde um quadrante é explorado de uma forma técnica em determinado momento depois mudamos para outro setor até que todo o setor possível de localização seja abatido ali sem ficar em nenhum lugar sem ter um sobrevoo uma lancha do bombeiro ou da Marinha passando então é uma busca técnica e ela segue um padrão um sequenciamento para poder bater toda a área é isso infelizmente meu amigo minha amiga uma tragédia terrível em Madre de Deus oito pessoas vidas destroçadas e o que me surpreendeu ainda hoje é saber que o condutor da lancha e o dono na realidade dessa embarcação que perdeu também uma neta e perdeu um filho uma filha toda essa dor ele colocou em risco a vida de todos porque quando você não tem habilitação não é que você não saiba dirigir mas você não passa por alguns testes psicológicos de perícia e outras coisas mais emergência então você coloca em risco a vida sua e dos tripulantes você pegaria um táxi com alguém que não tem habilitação se soubesse não você iria pegar um ônibus com motorista de ônibus se não tivesse habilitação eu creio que não então ele também vai ser responsabilizado por isso ah o Zéu mas ele perdeu uma neta perdeu também um filho uma filha ele já está muito penalizado mas infelizmente ele também colocou em risco a vida da sua neta e da sua filha é duro dizer isso é duro mas infelizmente teve excesso de passageiros teve uma briga que já não foi culpa dele que também contribuiu com isso inclusive fez virar a embarcação e aí a capitania dos portos foi clara em relação a isso e não adianta culpar o poder público que não estava lá a polícia não estava lá não adianta culpar uma série de fatores uma série de fatores é inclusive chegando aqui uma nota oficial do segundo distrito naval sobre tudo isso que está acontecendo agora nesse momento marinha do brasil por meio do segundo distrito naval informa e foram encerradas as buscas por sobreviventes do naufrágio da embarcação gostosão FF ocorrido na noite do domingo nas proximidades de Madre de Deus nas primeiras horas da manhã desta terça-feira foram localizadas as duas últimas vítimas de um total de oito pessoas apontadas como desaparecidas após o acidente a marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares das vítimas as operações interagências de buscas realizadas por equipes da marinha do brasil corpo de bombeiros e da polícia militar da baía foram iniciadas na noite do último domingo foram empregados 39 militares da marinha do brasil um aviso de patrulha uma lancha de inspeção naval blindada do grupamento de patrulha naval três lanchas de inspeção naval uma moto aquática da capitania dos portos da baía que coordenou as ações de busca e salvamento também participaram das buscas uma embarcação da companhia de polícia de proteção ambiental copa pmba e uma aeronave do grupamento aéreo da polícia militar o graé cabe informar ainda essa é a nota da marinha do brasil cabe informar ainda que foi instaurado um inquérito sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as causas e circunstâncias do acidente com prazo de encerramento em até 90 dias concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais os documentos serão encaminhados ao tribunal marítimo a operação verão a marinha do brasil realiza em todo o litoral brasileiro desde o dia 15 de dezembro então essa é a nota oficial da marinha do brasil em relação a essa tragédia que aconteceu em madres de deus e essa habilitação que eu estou falando que ele não tinha e foi confirmada inclusive pelo próprio advogado dele é dada pelo segundo distrito naval e não é à toa é pra que o segundo distrito naval vai ele que autoriza se a pessoa pode pilotar uma moto aquática se pode pilotar tripular uma lancha se pode pilotar uma lancha se tem capacidade pra isso ah mas eu tinha experiência experiência mas não na hora de um grave acidente como esse não na hora de impedir que as pessoas adentrassem na sua na sua embarcação jogava a chave fora não ligava sabe das normas de segurança eu tenho habilitação eu tenho eu sei do rigor que é pra tirar uma habilitação principalmente na capitania dos portos no segundo distrito naval que é muito responsável então essa tragédia também está apontando vários várias brechas aí infelizmente no meio a tudo isso meu respeito e minha admiração à marinha do Brasil que infelizmente está no meio de tudo isso e vai apurar a polícia civil também vai apurar vai apontar os culpados vai apontar quem realmente é tem que ser punido tem que ser preso e obviamente e obviamente ó e obviamente também é vão ser punidos vão ser processados tchau tchau